Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês novamente em primeira mão as novas atualizações dos Option Files para PES 2020 e PES 2021. Essa é a versão mais completa novembro barra dezembro. E só um detalhe, se você estiver assistindo esse vídeo daqui 2, 3 meses, 5 meses, pode ficar tranquilo porque no link da descrição é o link onde você vai adquirir esse Option File e eu atualizo esse link semanalmente. Se você está vendo o vídeo aqui e talvez tenha algum time que não está com o uniforme atualizado, pode ficar tranquilo que quando você adquirir ele vai estar. No momento que eu estou gravando, todos estão 100% completos. Essa atualização saiu agora há pouco e eu já estou gravando e trazendo ela aí para vocês em primeira mão. Se você não tiver o PES 2020 ou o PES 2021 para poder instalar esse Option File, fique tranquilo porque nesse link da descrição também tem um jogo. Você pode adquirir inclusive a versão do PES 2020, que é a que eu indico, pois tem um custo-benefício muito maior. O preço é muito mais baixo que o PES 2021 e o Option File é o mesmo preço, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Agora, mano, eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Já estão vendo aí a gameplay rodando ao fundo. Pode dar uma analisada que sim, os uniformes estão completos e esse patch não faz só isso. Esse Option File, ele tem algo a mais. Não é só o uniforme atualizado, não é só os elencos do mundo inteiro atualizados. Os caras também estão atualizando os overais. Aquele time que às vezes você ficava revoltado, que era lá da Série B do futebol brasileiro ou da Série C, e ele tinha um jogador com o mesmo overall, por exemplo, de um jogador do Arsenal. Agora não tem mais dessa. Os caras estão atualizando tanto o overall de acordo com o site do eFootball. O mesmo site que bota o overall lá é o que eles estão passando para cá. E tem mais, né, cara? Não é só a questão do overall. A idade dos jogadores também está sendo alterada para a idade recente. Para você não ter, tipo, o Cristiano Ronaldo ali com 30 anos, sendo que hoje ele está com quase 40. Isso tudo está completinho nesse Option File, tanto para o PES 2020 quanto para o PES 2021. Bom, rapaziada, mostrando aí a entrada dos jogadores do Vasco da Gama com o São Paulo. Olha só que maneiro, véi. O novo uniforme lindão do Vasco. Aí o terceiro uniforme também do São Paulo, para você ver esse detalhe que só esse Option File tem. É o mais completo aí, o dito play, o cara que manda e desmanda nos games de futebol. O que ele faz aí no console é, chega, mano, a ser impressionante. Devido à limitação do console, o cara consegue trazer tantas coisas surpreendentes. E vamos pulando aqui, ó, que eu gravei isso aqui para vocês verem os elencos também. Os times que estão na disputa. Ó, dá para ver todos os elencos e campeonatos, né? Todas as ligas e campeonatos. Saca só que vai ter desde Brasileirão, desde times sul-americanos, times europeus, ligas europeias, mundo afora. Olha aí a Premier League como está 100%. Jogadores atualizados, elencos também completinhos daquele jeito. Vai passando aí para mais times a segunda divisão inglesa também naquele esquema. Todos os escudos e os uniformes atualizados para os elencos. Você não vai ter time genérico. Se você joga aí a versão original do PES 2020 ou 2021, sabe que tem vários times que são genéricos no jogo. Por exemplo, o Real Madrid aqui não tem dessa. Todos estão atualizados, desde o escudo, desde o uniforme principal, até todos os jogadores e suas posições, idades e tudo mais. Inclusive, saca só como está a La Liga, rapaziada. E vale muito a pena. Sinceramente, para você que tem um console e quer jogar atualizado, a única maneira que se tem hoje em dia é através dos option files para o PES 2020 e para o PES 2021. Isso porque para FIFA e EFC 25 e EFC 24 não existem patches. Se você achar em algum lugar, sai vazado, corre e se manda porque é golpe. Não tem patch para FIFA de console. E olha só aí como está a série B. Esse aí é o option file do PES 2020. Vou mostrar também o do 2021. Mas está no mesmo esquema, né? Está atualizado do mesmo jeito. Já mostrou ali a série A. Olha só aí o campeonato uruguaio também. Cara, tem muitos, velho. Vamos pulando aqui mais um pouquinho. Olha só outros times aí, ó. Sem divisão. Ah, muito maneiro. Tem até o Oeste. Tem o Paraná Clube. Caramba, mano. E mais times aí que complementam, né? A Sul-Americana, a Libertadores. Esses times que sempre jogam. Inclusive tem a Champions League asiática aí também atualizada. Olha só que maneiro. Vou mostrar outros detalhes aqui, ó. Mostrando o option file do PES 2020. Lembrando que o 2021 é o mesmo esquema. Por isso, se você não tiver o jogo, compre o PES 2020 que está nesse único link da descrição. Custo-benefício é muito melhor. Olha só que eles já têm aí o Rubem Amorim, pelo menos nos escudos, mostrando que é o novo treinador do Manchester United. Aí mostrando o Hendrick. Vale lembrar que as faces ultra-realistas que vocês veem nas minhas séries de PC, é, mano. Impossível de colocar no console, obviamente, né? Os consoles têm limite, mas os caras conseguem editar aí, mais ou menos, pra parecer um pouco com os jogadores verdadeiros. Dá uma ligada ali, ó. Meteram aquele cabelão, aí o Balotelli, que já tem a face real no jogo, eles conseguem manter ela na atualização do option file. E o Balotelli já tá no seu novo time. Olha aí outras transferências. Cara, os escudos tá incrível, né? E o detalhe das roupas, do uniforme dos times também, nem se fala. Saca só na perfeição desse uniforme, mano. Vai me falar se não tá maneiro. E é um time que você conhece? Provavelmente você tá vendo esse time e não conhece. Mas sim, até esse time que você não conhece, os caras atualizaram. Aí a seleção brazuca, o Brasil tá daquele jeito, seleção colombiana, o Atlético Paranaense, o uniforme do Fluminense no Thiago, aí do galão da massa que tá na decisão da Libertadores com Gustavo Scarpa, o Alex Telles com o uniforme do Botafogo. Muito maneiro, cara. Aí outro detalhe, ó. Aí do Grêmio, o Soteudo, os caras conseguem editar a face, né? Infelizmente, vários jogadores não têm a face real no jogo, mas a galera dos Option Files conseguem fazer um trabalho incrível. Olha o Bright White aí no Grêmio. Mais um jogador do Inter agora, né? O Thiago Maia. Aí no detalhe, o Lucas com esse novo uniforme do São Paulo. O do Vasco. O uniforme lindão até, ó. Os detalhes aqui, mano. Aí o uniforme do Santos também, o uniforme do Esporte Recife no Lucas Lima. Aí o Coxa, mano. O uniforme lindão do Coxa é só um aperitivo. Isso aqui eu tô mostrando no 20, mas também é do 21 mesmo esquema. Mostrando agora a comemoração como tá aí na gameplay, ó. Um exemplo de um gol do Hulk pro Galo. Todo mundo chegando ali com esse uniforme lindão do Galão da Massa. Torcida ali também uniformizada na arquibancada. Muito sinistro. Olha os detalhes ali, cara. Você consegue fazer a imersão no seu game, cara. Não dá mole, véi. Se você tem um console, para de ser mão de vaca e para de jogar a versão original que já tem 4, 5, 6 anos do lançamento. E vai atualizar o seu aí por apenas, no momento que eu gravo, R$ 29,99. Esse preço provavelmente vai aumentar. Então pega essa promoção pra não chorar depois. E vale lembrar que você recebe o tutorial de instalação, o suporte via WhatsApp e o Option File, tudo no seu e-mail de forma automática. Mas como eu disse, qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram que eu tiro a sua dúvida e te ajudo em qualquer coisa. O Option File precisa, obviamente, de um pendrive. Que é o arquivo que você vai jogar dentro do pendrive e depois vai conectar no seu console pra fazer a instalação. Funciona em qualquer console bloqueado. Pode ficar tranquilo. Se o seu console for bloqueado, vai funcionar tranquilamente. Não tem erro nenhum. 100%. E olha aí o Bruno Henrique, aí o Fábio no Fluminense. Cara, esses detalhes. Isso aqui é o PES. Até hoje, o melhor jogo de futebol que a gente tem em 2025. Aí também, ó. Pra falar que não é clubista, gol do Fluminense também com o Germancano. Faz o L do Germancano, do filho dele, né? E também, ó. Os detalhes ali da camisa, tanto na frente quanto nas costas. Todos os patrocinadores, tudo bem colocadinho ali, certinho. Pra deixar a imersão cada vez mais divertida pra você. Pra mostrar que eu... Pra dizer que eu não mostrei de todo mundo, ó. Saca só também aí uma comemoração do Inter. Do Grêmio, agora do Inter também. Aí do Palmeiras. Saca só o Everton comemorando ali no fundo. Os caras passando. Vamos ver uma agora do Juventude. Com o Vovô Nenê carregando a posse de bola ali. Outro gol dos caras. Vai pulando mais essa. O do Vascão aí com esse uniforme lindão. Felipe Coutinho mandando beijo pra galera. Aí do São Paulo também, sinistrão. Vamos ver mais um aqui, ó. Será que tem do seu time? É o Cristiano Ronaldo fazendo o... E tá muito da hora, véi. Capricho aí em qualquer pet que você for. Em qualquer campeonato que você for jogar. Os caras capricharam em muito. Ó o Neymar aí, ó. No Al-Ilau. Novo uniforme do Al-Ilau. Dando beijo na bandeira. Pegou mal isso. Dando beijo no pau ali da bandeira. Pegou mal, né? Lá ele. Mas esquece. Ignora essa parada e segue o fluxo, mano. Vai mais um. Tem mais outro. Ó o Neymar fazendo gol pra caramba. Mais um gol dele. Mais outra comemoração. E aí de cobrança de falta. Saca na batida do menino Ney. Olha a qualidade que a gente mete bola na rede, rapaziada. Só no talentinho levantando a grama e batendo lá no travessão. Quase gol. Você clicando no link da descrição vai vir pra essa página onde tem todos os patches, option files e jogos que eu anuncio. Vocês podem vir aqui abaixo, ó. E tá aqui, ó. Jogos para PS4, PS5 e Xbox. Caso você não tenha o jogo, você pode comprar o PES 2021 ou o PES 2020. Como tá escrito aqui, ó. O PES 2020 é o melhor custo-benefício. Ele tá menos da metade do preço do 21. O 21, infelizmente, é tão caro porque foi o último lançado pela Konami. É considerado um item raro hoje em dia. Mas o gráfico dos dois são a mesma coisa. Se você não tiver o jogo, pode escolher um dos dois aqui. De preferência o 20 pra você economizar aquela grana marota. E assim que você comprar o jogo, você vem cá e compra o option file. Comprou o PES 2020? Vai comprar esse aqui, ó. O option file pro PES 2020. Comprou o PES 2021? Vai comprar esse aqui, ó. O option file pro PES 2021. E o que são esses dois abaixo? São os Legends. Se você quiser ter um option file só de jogadores e times históricos, com os uniformes antigos, os jogadores antigos, você pega um desses option files. Tem o Legends pro 21, tem o Legends pro PES 2020. Você pode comprar os dois, né? Tanto o Legends aqui, quanto o atualizado e ser feliz. E assim que você estiver vendo esse vídeo e já passou um tempo e você quer ver o vídeo mais atualizado, é só clicar aqui acima, ó. Aqui sempre vai estar o vídeo mais recente pra você assistir e não ter dúvida nenhuma de como tá o option file. Lembrando que ele sempre vai estar 100% atualizado. E você comprou uma vez, ele é seu pra sempre. Você não perde ele, viu? Você pode renovar lá no futuro se quiser, mas se não quiser, o option file é seu pra vida inteira. E aqui em cima são as versões pra PC. O patch que eu jogo a série com o Cruzeiro no momento. Tem o patch pra PES 2017, pra PES 2013, que roda até no PC da Xuxa, pra EAFC, FIFA e tudo mais. Tem até o PC Gamer que eu indico pra quem queira adquirir e jogar a versão de PC. Enfim, mano. É isso aí. É o que eu tinha pra dizer. Primeiro link na descrição. Seja feliz. Tamo junto sempre. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram ou comenta aqui embaixo. Valeu e até a próxima!